Hoje eu resolvi dar uma passeadinha aqui pelo Empório das Fibras para você conhecer algumas das muitas opções em presentes. Olha que espaço bem montado aqui com peças, uma mais linda que a outra e vale também para os móveis. Eu amo essa cor, o vermelho, né? Ele se destaca numa decoração. São peças avulsas que tem assim outras cores também aqui no Empório das Fibras. Aqui tem uma infinidade de peças de decoração e está muito na moda a bicharada hoje, né? Olha a linha de caracóis, patos, olha que gracinha. Até para presente, né? É um bom presente mesmo. Tem aqui a linha de elefantes, corujas, olha que gente, que cachorrinho mais fofo. Muito lindo, né? Do pinguim, olha. Um pinguim bem fofo aqui, olha. Que diferente, né? Sapinho também. Tem toda essa linha que está na moda, está bem alta em decoração. Os baús, olha este baú. Não é de babá? Aqui você encontra em todos os materiais, ouro, metal. Aqui eu achei interessante essa linha de bengalas, né? Não é uma bengala, não precisa ser aquela coisa fria, né? Estranha. Olha aqui, tem várias bengalas diferentes. Olha essa com águia. Que show! Bem bonita, né? Depois tem também, olha, os animais. Olha, que diferente. Essa também, olha. Olha que luxo! Bem bonita também. E tem, assim, inúmeras opções. Uma variedade muito grande para você presentear. Um presente de casamento, presente dia das mães, de aniversário. Eu amei essa mesa também, com várias opções. Lembra? Agora eu coloquei dos bichos que estão em alta. Olha, cisnes. Olha que graça. Olha a calopsita. Que charmosa. Bem fofa, né? Depois tem os castiçais, espelhos. Olha, uma boa opção para presente também. Elefantes, enfim. É só um pouquinho, viu? Hoje a gente está dando uma passeadinha assim para mostrar, assim, um pouquinho das muitas opções. Relógios também. Olha que luxo este. Bem bonito, né? Do Empório das Fibras. E hoje eu estou gravando no Empório das Fibras, da Governador, próximo à Estação da Paulista. Se você estiver mais perto, tem o Empório das Fibras na 13 de Maio, esquina com a José Pinto de Almeida. Móveis em fibra natural, fibra sintética, madeira e peças de decoração, você encontra aqui no Empório das Fibras.